Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal InfoDesvenda. Neste tutorial, irei demonstrar como você pode exibir as informações do seu DirectX atual, software essencial para a execução de diversos jogos em seu computador de atalhos. Windows mais R, para abrir a caixa de executar. Digite DXDIAG e clique em OK. Será exibida diversas informações do seu computador, como o nome do computador, sistema operacional, o modelo do sistema, a BIOS, processador, memória e na última opção irá exibir a versão do seu DirectX. A versão do DirectX, no nosso caso, é a 12. Caso o seu DirectX esteja desatualizado, basta abrir o site do Google e pesquisar por baixar DirectX atualizado. Iremos utilizar a primeira opção, o site oficial da Microsoft. Basta clicar, baixar o instalador para o seu computador e executar o instalador. Basta marcar Aceita o contrato, avançar, desmarcar a barrinha Instalar a barra Bing. Caso você queira instalá-la, deixe marcada e clicar em Avançar. Ele irá baixar e fazer a instalação do DirectX atualizado. No nosso caso, o nosso DirectX já está com a versão mais atual. Muito obrigado! Se essa aula te ajudou de alguma forma, se inscreva em nosso canal, deixe um like e um comentário. Pois sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes para o nosso trabalho. Como é que você já está ligado... E aí E aí E aí